Tô morrendo de saudade Se eu vejo de ontem, ontem da minha boca não saiu Hoje eu vou molhar as palavras, das minhas mágoas afogar Tô com o peito que é um abraço, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Deixo cerveja na mesa, para ligar o meu pranto Me entregar logo dois copos, um pra ela, outro pro santo Quando a mara vai embora, e só chega a solidão O peito de um homem chora, me buscando o coração Hoje eu vou molhar as palavras, das minhas mágoas afogar Tô com o peito que é um abraço, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Depois eu vou molhar as palavras, das minhas mágoas afogar Deixo cerveja na mesa, para ligar o meu pranto Me entregar logo dois copos, um pra ela, outro pro santo Quando a mara vai embora, e só chega a solidão O peito de um homem chora, me buscando o coração Hoje eu vou molhar as palavras, das minhas mágoas afogar Tô com o peito que é um abraço, me queimando pra danar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar E tá chegando mais um sucesso, coisa linda Eita nó Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Fui criando uma campanha, e hoje eu devo a água e capim Vou dizer que eu canto assim, pra recordar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpões Perto de fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Quando a roupa é cidadão, entre as chaleiras É quase no claro é o dia Eu fico no arreio, revinchando a estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do som Ela não fiqueta, revinchando o outro cordilho Na boca da noite me aparece um jorri E me já apertou de casa, faz de cacau com a pegada E é bem feio o indicamento, parceiro Numa cama de peleiro, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, a cor não banhada Eu me criei junto e vaguado, dormindo o sistema antigo Comendo peijão mexido, com pouca graxa e sem sal E quando a roupa é cidadão, a quente a chaleira Já quase no claro é o dia Eu fico no arreio, revinchando a estrelaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do som Ela não fiqueta, revinchando o outro cordilho Na boca da noite me aparece um jorri E já apertou de casa, faz de cacau com a pegada Música 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 A CIDADE NO BRASIL